Sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar Cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida A eterna desventura de viver Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida A eterna desventura de viver 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 A CIDADE NO BRASIL